Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste, lembrando que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, família, imobiliário, temas relacionados ao empreendedorismo, pode mandar sua pergunta para nós. No nosso WhatsApp, que aparece na tela, o DVD é o 051, o telefone é o 985-946-773, ou também pode mandar para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. E o nosso tema de hoje é Direito de Família. E quem está conosco hoje é o especialista no tema, que é o nosso convidado, doutor Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Tudo bem? Muito bem. Muito bom te receber novamente, Chiquinho. Que bom. A satisfação é sempre minha. Ano acabando, né? Inacreditável. Como passou rápido esse ano. Passou, passou, passou. Sinal que a gente trabalhou bastante. Passou rápido, trabalhou bastante. É verdade. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte. Eu tenho um filho de três anos. O pai não registrou. Tenho um processo na primeira vara da família com a Defensoria Pública de São Leopoldo. Desde junho de 2021, o pai do meu filho não paga a pensão e mudou de endereço. Ele não é brasileiro e está em Portugal. A Defensoria solicitou ao consulado de Portugal, em Porto Alegre, o endereço dele de lá. Isso foi em agosto e até agora não teve retorno. Não posso ficar pessoalmente na Defensoria para me falarem que tem que esperar. Não posso me prejudicar no meu emprego. Já passei a informação para o Ministério Público e dizem que é com a Defensoria. Como posso proceder? Olha, João, que questão delicada no sentido de que sempre que um processo envolve partes que residem ou que são estrangeiras, que residem no exterior e que são estrangeiras, são processos bem mais demorados. Porque, primeiramente, envolve, no caso dela, a localização do endereço. Posteriormente, uma citação. Então, ela refere que ela obteve uma informação em agosto para um processo desse porte até rápido, não é demorado. E temos ainda o elemento de que é Defensoria Pública. A Defensoria Pública, infelizmente, o trabalho, o volume de trabalho é muito grande, porque ela acaba tendo que albergar todas as pessoas que não têm condições de pagar um advogado. A demanda é grande e o número de pessoas é pequeno. Exatamente. O número de pessoas, ele pode ser... Eu confesso que eu não sei atualmente como é que está o efetivo da Defensoria Pública, mas a demanda, ela é muito grande. Mesmo que eles aumentem o número de defensores, a demanda sempre é muito grande. Então, eu gostaria de poder dar uma resposta mais, digamos, que a nossa telespectadora saísse mais contente, digamos assim, mas eu não vejo alternativa a ela acelerar esse processo que não seja buscar o auxílio de um profissional, um advogado particular. Ela pode ter, provavelmente, se recorrer à Defensoria Pública, ela deve ter uma limitação de orçamento que possa fazer frente a essas despesas, mas existem profissionais que se sensibilizam com esse tipo de questão, porque cada cliente, cada pessoa que demanda, que venha ao nosso escritório, tem uma realidade diferente. E tem profissionais que praticam formas diferentes de recebimento, às vezes, combinando um recebimento a partir do momento em que a pensão for paga, entendeu? Então, existe essa possibilidade. Eu não tenho como fazer um parecer sobre o processo específico dela, da Defensoria. O que eu posso dizer é que a Defensoria tem muito trabalho. Ela, todos os atendimentos terão que ser presencial, ela vai ter que se deslocar, infelizmente. Não tem o telefone, por e-mail? É, eu confesso que eu não sei exatamente como é que é. Há muitos anos que eu não lido com Defensoria Pública, mas não é porque, pensa só se todos os assistidos, que é como se chama os clientes da Defensoria, enviassem e-mails, eles iam, não iam dar conta, eles iam ter que parar para ficar respondendo e-mails. O tempo já é curto, já. Então, infelizmente, a Defensoria tem, por uma questão de incapacidade de ter um atendimento personalizado, esse limitador aí do volume de processos. Talvez valesse a pena ela tentar buscar algum advogado que conseguisse se adequar à realidade financeira dela, daqui a pouco fazer um parcelamento bem prolongado. Existe, nós advogados, como todo mundo que atua na área privada, a gente tem que se adaptar às realidades dos clientes. Dificuldades financeiras todos passam, então vamos torcer para que ela consiga encontrar um profissional que ela possa tirar esse processo da Defensoria Pública e o processo vai ter uma agilidade, vai ter um andamento um pouco mais célebre. Vai ser um escritório que trabalha com muito menos processo do que a Defensoria Pública. É o máximo que a gente consegue tentar auxiliar essa nossa telespectadora e dar uma palavra de conforto. Bom, então vamos para a nossa próxima pergunta, que é do nosso telespectador Júlio, da cidade de Panambi. Sou solteiro, sem pais vivos e sem filhos. Gostaria de saber quem são os meus herdeiros. Muito bem, então o Júlio não tem herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são aqueles que obrigatoriamente recebem a fatia de 50% do patrimônio, quer o nosso telespectador queira ou não. No caso dele não tendo os herdeiros necessários, marido, mulher, filhos, pai e mãe, a herança vai para os herdeiros facultativos, que se chama, que são os irmãos, sobrinhos, vai até sobrinhos, netos e primos. Na inexistência desses, o que é improvável, todo mundo tem o famoso primo distante que aparece na hora de receber. Esses aí herdam, vai ser dividido na proporção, enfim, de quantos existirem, mas como eles não são herdeiros necessários, o nosso telespectador pode fazer um testamento e destinar livremente o patrimônio dele para quem ele quiser, se ele tem um amigo próximo, se ele tem alguma pessoa que ele gostaria de auxiliar, de deixar... Uma instituição. Uma instituição também, eu sempre gosto de dar esse exemplo, antigamente era muito comum, pessoas que ficavam solteiras, não tinham herdeiros e deixavam para instituições de caridade, para hospitais beneficientes, etc. Então, ele, na ausência dos necessários, como ele refere, quem herdaria, caso ele não faça um testamento, seriam até sobrinhos, netos, na linha descendente, na linha para baixo, digamos assim, tios, avós, na inexistência dos descendentes, e primos. Esses que herdariam, mas ele pode afastar todos esses fazendo um testamento, para quem ele quiser. O testamento é uma coisa muito cara para fazer, Antônio? Está em torno de R$ 500,00, aqui em Porto Alegre, nos tabelionatos. Vezes, R$ 400,00 e muitos, porque ele varia de acordo com o tamanho da... Quantas folhas... Os tabelionatos, eles têm uma série de valores ali que variam de acordo com o número de folhas, com o tamanho do texto, enfim. Então, mas é em torno de R$ 500,00 o testamento. Mas se a pessoa tem um patrimônio maior e quer fazer algo mais elaborado, ele pode contratar um advogado também para auxiliar nesse processo. É adequado que sempre se procure um auxílio, um auxílio jurídico para que seja encaminhado da forma como realmente quer o titular do patrimônio. Bom, agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, Vivi cinco anos, uma união estável. Assim que saiu o divórcio dele, nos casamos. Faz 26 anos de um casamento insuportável. Há dez anos não dividimos mais o mesmo quarto. Sempre foi muito ciumento. Me fez parar de trabalhar, estudar, tinha que ficar dentro de casa. Em 94, foi o último ano que trabalhei de carteira assinada. Faço 55 anos. Não suporto mais essa vida, mas sou totalmente dependente dele. Tenho medo de pedir divórcio, pois não sei se tenho direito à pensão. Ele já é aposentado, mas continua fazendo trabalhos autônomos. Temos dois imóveis e um carro. Eu gostaria de saber sobre pensão, se terei direito. Olha, em termos jurídicos, a gente sempre, quando conversa com clientes, a gente nunca consegue dar certezas. A gente sabe como é o judiciário. Felizmente, eu fico feliz quando a gente consegue dar um retorno para um telespectador de uma certeza, ou uma quase certeza, se é que dá para se dizer assim. Mas ela refere que está fora do mercado de trabalho há muitos anos, com uma idade que já é considerada difícil de ingressar no mercado de trabalho. Terceiro elemento, depende inteiramente desse marido, independente de como é a relação deles. Então, com certeza, isso eu digo com bases tanto legais quanto nas decisões dos tribunais todos, que ela terá o dinheiro, o direito à pensão alimentícia. Então, ela pode sim ingressar com uma ação de divórcio ou fazer um divórcio consensual, caso ele queira, estabelecendo um valor, caso ele não queira fazer consensualmente, ela pode ingressar com a ação, sim. O profissional que atender ela vai ajudar a quantificar quanto que ela precisa para se sustentar e vai ser fixado uma pensão, ele vai ser obrigado a pagar esse pensionamento. Sem falar na partilha de bens, porque eles estão casados há X anos, salvo seja o regime da separação de bens, eles adquiriram patrimônio comum. Então, esse patrimônio é dela. É dela e dele. Então, é importante que ela busque, sim, uma orientação para se situar nessa questão, já deixando esclarecido, felizmente, para a nossa telespectadora que ela tem o direito ao recebimento de pensão alimentícia, sim. Sempre que há dependência de um ou de outro, esse é um esclarecimento que vai para todos os nossos telespectadores, sempre que houver dependência, existe o dever alimentar por parte do que sustenta. Vou fazer uma pergunta difícil agora. Vamos ver. E vamos supor, se ela ingressar, vamos supor que vai ser litigioso esse divórcio, quanto tempo vai levar para ela poder começar a receber a pensão? Olha, considerando o caráter de urgência de quem está pedindo pensão alimentícia, que é para o sustento, e o sustento, ele é no dia a dia, é no mercado, é na conta de luz, é num aluguel, é num financiamento, são decisões que tendem a sair, assim, já tive casos que saiu no dia seguinte, mas daí tem que citar, daí vai muito do trabalho também do advogado que está auxiliando de agilizar, porque tem que citar, ele tem que ter oportunidade de se manifestar, embora geralmente vá sair uma liminar, como se chama, determinando o pagamento em poucos dias, depois ele vai ter o prazo para recorrer, para apresentar defesa, mas sempre sai comprovada dependência, o caso dela facilmente, ela consegue comprovar, vai sair uma decisão determinando o pagamento rapidamente. Claro, que bom, então, ela deve estar pensando nisso também, se separar, deve ser bem, daqui a um ano, como é que eu vou sobreviver durante um ano? É bem antes do que um ano, com certeza. Bom, vamos ver se dá mais uma perguntinha rápida aqui antes do intervalo. Bom, já me falaram que não vai dar tempo agora, pessoal, a conversa está muito boa, eu vou ter que fazer um breve intervalo, já voltamos, fiquem com a gente. Bom, falei que era rapidinho, então já estamos de volta, lembrando você de casa, que se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito e empreendedorismo, pode mandar sua pergunta para nós, nosso WhatsApp está na tela, é o DD051-985-946-773, e também pode mandar sua pergunta para o nosso e-mail, que é consumidorempauta arroba tv.com.br e o nosso tema de hoje estamos falando sobre direito de família, estamos aqui com o doutor Pedro Verde, especialista em direito de família. Bom, já vamos para a próxima pergunta do telespectador Alberto, da cidade de Rio Grande, sou o segundo titular da conta corrente da minha mãe e tenho dois irmãos, como ficam esses valores caso ela faleça? Pergunta muito interessante, isso é uma questão, seguidamente há dúvidas, e seguidamente também gera atrito nos processos, gera discussão nos processos, que é muito importante que as pessoas que têm contas correntes junto com os seus ascendentes, pai ou mãe, tenham combinado e já determinado algumas questões. Qual é o objetivo dessa conta conjunta? É realmente somar valores de duas pessoas, então fruto do trabalho de um ou de outro, ou é aquela situação de será um segundo titular para auxiliar um pai uma mãe já em avançada idade, com pagamentos, com todos os encaminhamentos, um filho que vai ao submercado para os pais, por exemplo. Então assim, se for este caso, uma conta conjunta em que apenas o filho está auxiliando na gestão do valor da mãe, é importante que ele não misture valores dele, que ele deixe separado, não deposite, use exclusivamente para as despesas diárias da mãe dele e tente deixar da forma mais transparente possível quando chegar um momento se ela estiver com mais idade ou com algum problema de saúde, porque isso sempre vai dar discussão num processo de inventário e os outros herdeiros sempre vão questionar. Então é muito mais fácil demonstrar que entrou tanto, saiu tanto, tudo para a despesa da nossa mãe. Agora, se é uma conta que tem valores dos dois, também é muito importante que quem está depositando valores se resguarde de futuramente comprovar que depositou valores frutos do seu trabalho. Então a divisão, a discussão sobre esses valores e a forma como vai ser dividida lá na frente vai depender do que for comprovado no processo. Esse valor era só da minha mãe e num litígio os outros herdeiros vão dizer esse valor era da minha mãe, então 100% tem que ser partilhado ou este valor é da mãe e do segundo titular. Só que ele vai ter que provar que contribuiu para a formação do que está naquela conta ali. Então, são medidas que a gente sempre diz preventivas, porque há decisões para todos os lados no tribunal e o que determina como que vai ser partilhado esse valor é as provas de quem aportou, quem não aportou o saldo que está ali naquela conta no momento do óbito. Tem que ter uma organização muito boa para poder provar se se misturou. Hoje em dia com a facilidade de abrir contas digitais, hoje em dia com custo zero, melhor ter uma conta separada para não ter esse tipo de problema. Com certeza. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Fernanda, ela mora um pouquinho longe da cidade de Uruguaiana. como eu escolho o regime de bens? O que preciso saber para me ajudar na decisão? Olha, primeiramente, ela precisa saber quais são os regimes existentes, buscando o auxílio de um profissional que possa orientá-la. Segundo, ela precisa conversar com quem ela vai constituir uma união estável ou casar e eles chegarem a um acordo de como eles querem que seja regrado os bens deles no momento em que eles se unirem. Então, tem a possibilidade, separação de bens. O que eu adquiri no meu nome é meu, caso a gente se separe, o que tu adquirir no seu nome é teu. Separação total de bens. Separação total de bens. Caso de separação, ela tem 500, ele tem 300, ela sai com os 500 dela, ele sai com os 300. Se esses 500 dela virou mil, ela sai com esses mil e se os 300 dele continuar 300, ele sai com os 300. Não comunica. não se comunicam o que foi adquirido. Agora, comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum. Tudo que for adquirido após o início da união vai ser dividido pelos dois, independente de quanto cada um aportou. Então, se eles compraram um apartamento de 100 mil, ela botou 10 e ele botou 90, no regime da comunhão parcial de bens, esse apartamento vai ser dividido por dois. Então, eu sempre digo, é uma decisão muito particular de como o casal quer que seja regrado a união deles com relação aos bens que eles adquirirem ao longo da relação. Sempre buscar o ser orientado, conhecer quais são os regimes existentes para que se tome a melhor decisão. Importante o casal conversar bastante para tomar essa decisão. Com certeza. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Diana, da cidade de São Leopoldo, aqui do Vale dos Sinos. É verdade que os avós podem ter que pagar pensão para os netos? Sim, é verdade. Os avós, eles podem, é importante frisar o verbo poder, ter que pagar pensão, porque eles não são os primeiros responsáveis. Quais são as situações em que os avós pagam? Sucessivamente, e complementar, um pai ou uma mãe faleceu, o que tem a guarda, o que é o guardião do filho, precisa do auxílio desse pai que faleceu. Quem é que representa esse pai na falta deles? Os avós. Se esses avós tiverem condições, eles vão, sim, ter que complementar o necessário para que essa criança tenha o sustento. Claro, como os avós estão albergados também pelo Estatuto do Idoso, eles também são considerados vulneráveis, precisam de mais valores para o seu sustento, é uma questão um pouquinho mais delicada. Complementar em que sentido? Quando eu digo que é complementar. Se um pai, vamos imaginar que a criança precisa saúde, vamos imaginar que o filho precise de mil reais para o sustento, além do que a mãe já paga. O pai consegue pagar 500, pode se pleitear junto aos avós os 500 complementares. Então, sim, existe a possibilidade, e ela é uma obrigação, então, sucessiva, complementar a do pai. Então, sim, é possível. É possível. Bom, temos aqui a pergunta do Tiago, da cidade de Erechim, cidade do nosso colega aqui, o Gustavo, lá perto. É verdade. A cidade de Erechim é próximo de Erechim. Tem um relacionamento à distância. Nos vemos uma vez por mês. Pode ser considerado união estável ou não pelo fato de não morarmos juntos? Com certeza. Sempre gosto de frisar aqui, até porque é uma ideia comum, equivocada, de que morar junto é união estável. Não morar junto não é união estável. Já falei diversas vezes. Tem namorados que moram juntos e tem maridos e mulheres que moram separados. Então, ele primeiro tem que tentar categorizar a relação deles. Ele fala um relacionamento. Então, se for um namoro, ok, tem que se preocupar muito com isso. Se ele não tem a intenção de ser uma família. Agora, se eles se veem enquanto uma família, se apresentam e se veem enquanto uma família, uma relação duradoura, se apresentam publicamente e se veem enquanto uma família, existe sim, nasce a solidariedade familiar entre um e outro e todos os direitos e deveres decorrentes disso. Então, daí vem direito de herança, direito de receber alimentos, dever de pagar alimentos para o outro. Então, tem casais que, eventualmente, um vai morar em razão de trabalho em outro estado ou até em outro país e o casamento continua. Então, da mesma forma, pode ter uma união estável. Então, é importante, eu sempre digo a pergunta que ele tem que se fazer. Nós somos uma família e família pode ser um casal, família não é... Ter filhos? Não. Família, eu sempre digo, é uma avó com um neto, é uma avó com um neto, é um núcleo familiar, independente de quem são, sejam os agentes. Então, pode existir uma união estável facilmente dessa relação, independente de morarem juntos, morarem próximos, distantes e... Bom, vou fazer uma pergunta agora da telespectadora Olga de Porto Alegre, que é uma pergunta que acho que muita gente tem essas dúvidas. Ouvir falar que existe guarda de pets, é verdade? É verdade. A gente gosta de dizer que o direito, ele tem que se adaptar à realidade. E nós sabemos que é uma realidade presente na vida de muitas pessoas hoje terem animais de estimação. Animais de estimação muitas vezes criados como filhos. Então, casais que adquirem os animais de estimação e acabam se separando e daí como é que fica a questão dos pets. Então, de uns anos para cá começou a ser submetido isso ao judiciário e o judiciário teve que, de alguma forma, se posicionar. Então, existe não apenas período de divisão de tempo com relação aos pets, convivência como de pagamento de despesas. Se esses, eu ia dizer pai e mãe, não, tutores, como se chama, dos animais não chegarem a um acordo, o judiciário vai fixar sim. Porque a gente tem que ter responsabilidade para com os animais, é que amanhã é uma vida também que a gente está trazendo para proporcionar ali qualidade de vida, amparo, amor. o animal ele é destinatário de tudo isso também hoje em dia, cada vez mais os direitos animais são reconhecidos. Então, sim, o judiciário tem se posicionado com relação a guardas e pensão alimentícia, digamos assim, a divisão do sustento. Tem guarda compartilhada também? Com certeza, sim, bem comum. Bom, acho que talvez tenha uma perguntinha rápida aqui, acho que está acabando o tempo, Arthur de Cachoeirinha. Sou médico e tenho uma boa remuneração. Meu companheiro está desempregado. Posso ter que pagar pensão alimentícia? Terá que pagar alimentícia. Se ele está sustentando esse companheiro, se ele está sustentando o lar em que eles residem, imaginando que eles residem juntos ou mesmo residem separados, ele falou companheiro. Então, é um união estável, é uma entidade familiar. Um ou outro está precisando? Sim. No caso de separação, vai ter que pagar se for um rapaz jovem, vai ter que pagar o rapaz, ele é um médico, ele faz ter um companheiro. Se o companheiro está desempregado e for jovem, pode ser uma pensão transitória por um período até que ele se reestabeleça no mercado de trabalho. Agora, se for alguém com mais idade, é a mesma situação da primeira telespectadora. O dever alimentar nasce quando um ou outro depende. Não fala quanto tempo, vamos supor, já está há bastante tempo e o companheiro tem, o exemplo da nossa outra pergunta da telespectadora, 55 anos, já vai ter uma pensão. Porque existe, importante sempre frisar essa questão, existe também a pensão alimentícia quando o que pleiteia a pensão é uma pessoa jovem, uma pensão alimentícia temporária, por um período, até ela se reestabelecer, se recolocar no mercado de trabalho. Existe também essa possibilidade comumente vista em casais mais jovens. Bom, doutor Pedro, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos, o pessoal de casa com certeza gostou e a gente ajuda muitas pessoas aqui, realmente estão muito obrigados pela sua participação. Agradecemos a qualificada audiência que está nos assistindo agora, um grande abraço e até amanhã.